Já não canto Já não choro Deixei de tudo o que era meu Aquela espera No caminho E nas ruas onde moro Maior pedra seja No modo de andar sozinho E nas ruas onde moro Maior pedra seja No modo de andar sozinho Não me importa De onde venho Não me fale Dessa estrada Que foi luna Do meu fim Mesmo que pareça estranho Por favor Não digas a nada Não vou querer pensar em mim Mesmo que pareça estranho Por favor Não digas a nada Não vou querer pensar em mim Dá-me as mãos E a tua calma O teu beijo Não vou querer pensar em mim Não vou querer pensar em mim Não vou querer pensar em mim Dói-me tudo aqui na alma Dói-me tanto Dói-me mais tanto Que eu só queria dizer Dói-me mais tanto